Agora que papelão do Mancini, hein? Nota zero pra ele. Podia ter curtido, ter, sabe, apenas ter saboreado a vitória da maneira como aconteceu, mas... Papelão, na minha opinião, do Wagner Mancini. Eu tinha uma outra imagem dele, achei... É, não precisava ter discutido. Nota zero, é. Não, não discutido, argumentou, a resposta lá. Não, a chance de gol também, o cara também foi aí. Não, tudo bem. Até aí, cada um defende o seu lado, né? Se foi uma, se foram cinco, tudo bem. Mas depois disso alongar, o que vazou, o que não vazou... Não é Wagner Mancini isso. Ele é um cara elegante, é um cara educado. Não sei, ou se eu tinha outra imagem dele. Não, não, mas assim... Agora eu tô em dúvida. Eu ainda dou um crédito por tudo que ele fez, realmente foi muito ruim, foi mal, também concordo. Mas não é Wagner Mancini. Eu até vou te dar uma ligadinha pra ele. Não é Wagner Mancini até agora, né? Exatamente. Agora ele pisou na bola. O que ficou na coletiva, tudo bem, fazia parte. Agora o pós-coletiva, eu fiquei decepcionado. Mas aí ele já mostrou, por exemplo, que ele tem maus amigos, né? É, fiquei decepcionado. Aquilo é coisa de traíra. Aquilo é coisa de traíra. Mas, de qualquer forma, não foi uma... Mesmo na coletiva, não era uma postura de Wagner Mancini. Ele não é assim. Ou seja, a menos que tenha acontecido alguma coisa... O Mauro Betten sempre me disse. Cuidado com esse negócio de grupos no WhatsApp. Corre o grande risco de dar problema. Quem me fala muito disso é o Felipe Facincani. Isso. Fala pra mim, olha. O grupo do WhatsApp... O conteúdo sabe que vocêfreu que você conforme nisso. Então, eu sou fost um pouco mais ruim.